Olá meus amigos, nós estamos aqui no quarto andar aqui do prédio aqui, estou fazendo aqui uns exames aqui, estamos aqui no quarto andar uma vez e aí vim aqui fazer uns exames aqui galera, vim aqui fazer uns exames aqui, eu estou aqui em Goiânia, estou aqui no quarto andar aqui do prédio aqui, no quarto andar e aí eu estou fazendo, aproveitando, fazendo essa gravação para vocês o povo caminhando lá embaixo então fica com Deus, um abraço